A gente tinha tocado medo e como havia sido curada na mesma hora. E aí Jesus disse, minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz. Jesus ainda estava falando, quando chegou da casa de Jairo, o empregado que disse, seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o resto. Jesus viu isso e disse a Jairo, tenha medo, tenha fé, ela ficará boa. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, deixou que Pedro e João, o diabo, entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina. Mas ninguém, todos os que estavam ali chorando, se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse, não chore, a menina não morreu, ela está dormindo. E aí começaram a caçoar dele, porque sabia que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou pela mão e disse, bem alto, menina, levanta-se. E ela tornou a viver e se levantou imediatamente. E aí Jesus mandou que desse comida a ela. Seus pais ficaram muito admirados. Mas Jesus mandou que ela não contasse a ninguém o que havia acontecido. Pai, fala conosco nessa noite. Eu quero te agradecer, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Coloca um retorno para mim, por favor. Se eu posso falar conosco nessa noite, no Seu precioso nome. Você diz? Amém! Esse mês de julho, nós estamos falando de perdidos. Pessoas que foram perdendo algumas coisas na sua caminhada na igreja. Na sua caminhada com Deus. E eu quero falar nessa noite de um homem que teve tudo para perder a sua fé no decorrer da sua caminhada. No decorrer da sua vida. No decorrer daquele momento que ele estava vivendo. Jair tinha tudo para voltar para casa e falar assim, rapaz, não vai dar certo. Jair, então, vai atrás de Jesus. Quando ele chega até Jesus, aparece uma mulher. Jesus para para dar atenção para aquela mulher. No meio do caminho ali, dando atenção para essa mulher. Aparece um funcionário dele e fala assim, rapaz, nunca amaram mais Jesus. A menina morreu. Jair, então, poderia ter voltado para casa. Não, rapaz, eu vou permanecer Jesus com alguém. Fica tranquilo. Está tudo no controle. Esse cara chega na porta da sua casa. Todo mundo começa a caçoar dele. Mas ele pôde provar a honra essencial da paz de Deus. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho essa noite. Sobre pessoas que se perdem diante as dificuldades da vida. Elas perdem a fé. Elas perdem a sua dignidade em Deus. E elas estão desanimadas. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Sobre as atitudes que Jair teve nessa noite. E eu tenho certeza que algumas delas vão falar com você. Amém? A primeira coisa que eu aprendo com essa história. Então, um homem chamado Jair, que era para sinagoda daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência. Que ele fosse até a sua casa. Porque a sua filha, a única de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão apertava de todos os lados. Número um dessa noite. A primeira coisa que Jair faz, é procurar quem pode resolver o problema dele. Essa é uma das coisas que eu mais vejo na igreja. A pessoa se perdendo na sua caminhada. Procurando resposta aonde você nunca vai encontrar. Nunca vai encontrar. Eu gosto muito de olhar as pessoas. Às vezes a gente está dentro da igreja. E a gente está atrás do horóscopo. A gente está atrás de síntomas. A gente está atrás da macumba. A gente está atrás de um monte de coisa. Mas a gente esquece de ir atrás de Jesus. A primeira coisa que eu aprendo é a solução. Porque esse cara não se perde em um momento de delicadeza da sua vida. Ele está passando um momento aqui difícil. Ele está vendo que a sua filha está para morrer. Qual que é a primeira coisa que ele procura? Deus. E muitas das vezes na nossa vida, sabe o que acontece? A gente começa a ficar doente. Qual que é a primeira coisa que você procura? Você procura remédio, não é? Mas por que quando você começa a ficar doente? Por que você não ajuda ele com o seu padrão? Não ensara agora. Não seria diferente? Quem já lê? Quando a gente começa a passar mal. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? O joelhado é para o Deus. Me cura aqui. Antes que eu me meto. Antes que eu gastar dinheiro com remédio. Eu não quero gastar dinheiro com remédio. Só pode entrar aqui na minha casa agora. E me curar agora. Deus me cura. E se a gente fazer um paralelo com essa história? Aqui tem uma mulher que Jesus encontra com ela. Com a mesma idade da filha de Jai. Que ela estava gastando dinheiro há 12 anos. Há 12 anos ela estava gastando. Ela gastou todo o seu dinheiro. Com o médico. Mas aqui na história. Jai falou assim. Eu preciso de ir na fonte. E muitas das vezes a vida a gente está perdido assim. A gente vai no Instagram. A gente vai para a internet para buscar uma receita. A gente vai no vizinho para procurar uma solução. E a sua solução hoje às vezes. Você precisa procurar ele. O pastor, você está desmerecendo o médico? Não. Nunca vou desmerecer o médico. O médico está aí para você. Não é, Val? Mas a minha convicção tem que estar primeiro em Deus. Tudo na minha vida precisa colocar primeiro? Deus. Eu preciso do médico? Preciso. Eu posso precisar do remédio? Posso. Eu posso precisar do psicólogo? Posso. Eu posso precisar do psiquiálogo? Posso. Eu posso precisar do cirurgião? Posso. Mas a primeira coisa que você tem que sair daqui hoje para você. Não se perder na sua vida com Cristo. A sua preferência de busca tem que ser Deus. A primeira pessoa que você pede socorro é a Deus. E muitas vezes a gente coloca as nossas expectativas em pessoas. A gente coloca as nossas expectativas em coisas. E já é para a gente um exemplo de hoje. A filha dele começou a passar mal e ele correu aos pés de quem poderia resolver o problema dele. Quem poderia solucionar o problema dele? A primeira coisa que ele faz é o que eu sinto de Jesus. E essa história me ensina algo interessante. Porque sabe o que isso fala comigo também? Porque às vezes nos momentos difíceis das nossas vidas, a gente esquece que Deus está no marco comigo e com você. Que Ele está sentado no trono disposto a te ouvir aqui hoje. É por isso que eu pego esse cartão da campanha e te dou ele toda semana. Sabe para quê? Não é para te fidelizar no culto. É para te ensinar, você é entender que quem pode responder qualquer coisa para a sua vida hoje é Jesus. Não existe outra pessoa hoje que pode trazer solução para o seu problema. Não existe. Você pode ter amigos, você pode ter colegas, você pode ter estudos, isso é importante. Mas uma das coisas que nós estamos nos perdendo dentro da igreja, que nós estamos vindo atrás de homens, nós estamos vindo atrás de pessoas, nós estamos vindo atrás da oração de um profeta. Nós estamos vindo atrás de uma igreja, nós estamos vindo atrás de uma revelação de alguém, nós estamos vindo na igreja para ouvir alguém e para falar comigo. E Deus essa noite quer dizer, eu posso falar com você, eu posso solucionar o seu problema, eu posso solucionar o seu problema. Eu posso solucionar o seu problema, fecha a porta do seu quarto, pega esse cartão e olha, porque eu posso responder hoje. Hoje a noite eu posso responder, você está precisando. Hoje a noite eu posso responder, você está precisando. Vocês lembram que eu dei um testemunho para você que sou eu, que ele estava passando por um peridinho no estado público? Porque acaba que o jogador, acaba sendo preferência de um treinador, isso é natural. Isso não é porque é demônio, não é demônio, não é o cartão, não tem nada de demônio. Preferência, o técnico vai afastar do outro, e é o direito dele. Mas a minha função, como pai, a gente fica bravo em casa, a luz da China em casa, a gente brinda, e a Ana não sei o que, você vira lá, você deixa de ser, você não é crouxo, você briga. Você está com a caneta do outro mundo, que mãe, a gente entende. Mas eu fui juiz, pedi para quem pode fazer isso. Eu fui para a campanha, vou pegar meu cartão aqui, a campanha está aqui, Samuel, que eu comecei de 19 a 6. Samuel! E aí o tico trocou o teto, e o outro teto entrou agora, gostou que ele já colocou ele como tico lá de novo. As nossas expectativas têm que dar nele! Eu preciso entender isso, tem gente se perdendo, tentando movimentar com o braço, e existem coisas que você não vai movimentar com o braço. Você vai movimentar com o seu joelho, você vai movimentar com a sua fé, você vai movimentar com a sua oração, você vai movimentar com o seu clamor, você vai movimentar com a sua fé. E não com as articulações que você pode fazer na vida. A gente tem um jeitinho brasileiro? Tem! Tem hora que você vai precisar de correr atrás de uma amizade, mas existem coisas que só ele pode resolver. Só ele pode resolver. Só ele pode resolver. Segundo, paciência. Olha que coisa linda. Nisto, presta atenção, Jairo correu. Sssss, paciência, não acontece com ninguém agora. Jairo então corre para onde? Para os pés Jesus, certinho? Só que quando ele chega perto de Jesus, o que acontece? Chega uma mulher, e começa a falar com Jesus, ele fala assim, alguém tocou em mim. E eu fiquei imaginando o Jairo, eu falei assim, não, amei, é um monte de gente. Corre ainda, gente, que fica na minha casa. Imagina você Sabendo que a sua filha está morrendo E aí Jesus então resolve na sua casa E ele está aí No meio do caminho, uma mulher toca nele Aí ele fala assim, Jair, espera um pouquinho Eu preciso de dar atenção nessa mulher Aí Jair fala assim Minha menina está quase descendo Essa cultura, muita gente Não, alguém me tocou, não, não foi ninguém Não, bora pra minha casa Não, alguém me tocou Eu preciso de dar atenção A segunda coisa que eu aprendo Só um quarenta, esperei com paciência do Senhor Olha pra você ver que interessante O cara que vem do caminho agora Tem que ficar aguardando, sem murmurar Esperando a vontade de Deus no tempo certo Qual que é o problema da gente que a gente está se perdendo hoje? Porque a gente quer que a gente não vai fazer nada do seu jeito Nada Agora o interessante, Jair Ele permanece esperando Ele permanece esperando Ele permanece esperando Ele permanece esperando Eu tenho horário pela minha anélise sim Ele está começando a falar agora Mas tudo vai ter um tempo Deus vai fazer o que ele quiser Deus tem um tempo Deus vai ter um tempo pra ele A gente tem que aprender a esperar A gente tem que fraqueza A gente fica triste E o que ele vai ser? Não importa o que ele vai ser Eu sei o que ele vai fazer Agora nós temos que tomar cuidado No momento que a gente está esperando Que a gente pode prolongar o processo Sabe como é que você prolonga o processo? Vamos para a Bíblia para a gente entender O povo tinha 40 dias para chegar E ficar na... Eles passaram quantos dias? 40 anos Sabe por quê? Porque começaram a murmurar Então nós precisamos entender No momento Da caminhada No momento que Deus vai te responder Vai ter um tempo Para a promessa se concluir O próprio Deus já tinha falado com ele Vou lá no seu agosto Agora eu vou com uma roupa melhor Eu não vou lá Espera Pode ser agora Depois eu não vou lá Às vezes Deus já falou com você Já confirmou as bênçãos Que ele tem para te entregar Mas agora ele vai entregar No dia que ele quer No horário que ele tem No momento que ele tem Mas sabe o problema das pessoas aqui? Que ela vem no primeiro dia na campanha Ela vem no segundo dia No terceiro ela vem No quarto Ele não respondeu No dia que ela disse isso Quantas pessoas Toda hora eu vejo aqui no corpo Ela começa a campanha E na hora do segundo eu não beijar Ela já quebrou no ciclo Sabe no ciclo? De busca De confiança Então a segunda coisa Que nós aprendemos hoje é A paciência Para guardar Aquilo que Deus tem concorrido Na sua vida Paciência Aprenda E outra das pessoas Sabe o que acontece na igreja? Parece que Deus responde Todo mundo E nunca responde a gente Quem já viu isso? Quem já se intimizou Dentro da igreja? Você está dentro da igreja, meu irmão? Não, Deus fez na minha vida Ah, mas meu menino Deu certo Olha a minha mulher Que melhorou E a senhora Na sua casa Está tudo em vagalhado Assim, rapaz Então responde Todo mundo Me responde Esperei com paciência E o Senhor Ele vai responder Ele vai fazer Ele vai fazer Ele vai fazer E já Ele quer dizer Sabe o que Deus está fazendo? Só vê qual é Nesse cara Você confia Em quem eu não confia E muitas vezes Deus fala Que são agentes Deus poderia te dar O bagulho Mas eu vou te dar amanhã Só para mim entender Quem consegue Só para mim entender Aonde está o seu coração Aonde está o seu coração Espera Espera Aquela sua mãe hoje Aquela Continua com o seu galopisinho Gritado Até o seguinte Foi esperando E quando Deus olhar Vamos dizer Parece que não vai existir O que Deus tem O que Deus tem O que Deus tem O problema é que nós estamos achando Que Deus é um Deus Simultâneo Igual o adolescente De hora em hora Traz uma mesa Para você Deus trabalha De acordo com Ele O que Ele acha O que Ele quer Ele é um funcionário Ele já tem A hora que Ele quiser E detalhe Ele só vai te dar Aquilo que você está Com o que Ele quer Existem coisas Que você não recebeu O que Ele quer Não é porque Deus é O que você está preparado Você não está preparado Ele vai te dar Terceiro Isso é o que eu mais gosto Jesus estava falando Quando chegou Da casa de Jardim O empregado disse Jardim A menina morreu Não avorreça mais o mestre Eu fico imaginando Se eu fosse Jardim Eu falo assim Vai morrer você O que nos inferno E o milagre está aqui comigo Segunda coisa Quando você está esperando Sempre vai aparecer alguém Para desanimar você Sempre vai aparecer alguém Para desmotivar você É um relevo Você está ali batalhando Esperando Até hoje você está esperando Não estou aguardando Deus vai responder Até hoje você está Na mesma coisa Mas você está na mesma coisa Não estou aguardando Uma das coisas mais importantes Que tem que aprender com Jardim Segunda Coríntios 4.8 Em todos somos atribulados Porém não amostrados Perplexos Porém não desanimados Percebidos Porém não desamparados Abatidos Porém não destruídos Isso é uma das coisas Que as pessoas se perdem Basta chegar uma notícia É o médico falar Para você assim Não é realmente isso aí Não tem cura Quando o médico fala isso Mas você tem que agradecer Sabia disso? A melhor notícia Que o médico pode dar É essa Não tem cura É mesmo doutor Obrigado Então agora eu entendo Que só Deus pode entrar Isso aqui Então acabou O que um ser humano Pode fazer né Acabou Então obrigado Eu te agradeço Por esse dia de nós Porque agora eu entendo Que só Deus pode mudar isso Mas o problema Sabe o que acontece? Eu já vi gente em mãos Morrer por três meses Porque recebeu a notícia Estava com elas Você deu a notícia Por nada Semana passada Até aconteceu Um negócio interessante Alguma massinha Alguma massinha Tinha uma cuidado É excessiva Mas eu usando Aí a massinha Deu uma visão De mim Que é massinha Que o dia Deu um infarto De misericórdia Só que ela Não quis falar Aí eu usando E eles voltaram Que o tom Era pra ficar Não dá Mais poucas e meias Aí eu usando Ele me mandou Você acredita Que essa semana Toda vez Você vai Passar São Paulo Eu estou falando Fé Só por causa Da praga Abençoada Não é Não estou falando Que eles são praga Não dá notícia Mas Deus Mas Deus mostrou Que Deus me dando Livramento E eu recebi Que estou livre E aquela semana Eu estava pendurado E eu vi a semana E eu vi a semana Você não tem que dar Semana tem que dar Só desligar No coração Você acredita Mas é a praga Da notícia A notícia tem que poder Às vezes Para te canalizar Para te trazer Um monte de tempo Na cabeça Olha o que que a cabeça A gente não é capaz de fazer Eu fiquei usando Pensando Será que fazer assim Aí eu morrer E vou fazer A academia Aí eu estava Correndo Uma hora Na academia Eu vou correr Duas Para te esperar Eu vou correr Duas Por quê? Por causa De uma notícia E se isso Acontece com a amiga Acontece com você Às vezes Chegou a notícia E essa notícia Começa a paralisar você Essa notícia Te tira do foco Essa notícia Te tira do propósito Agora Olha o que é interessante Começa a imaginar Ah o cara A menina Falhou Já foi Jair Falou assim Rapaz Esse cara Acabou de curar Uma mulher Que não estava Todos morrendo Ele vai lá Para casa Vai curar Minha puta Vambora Eu continuo Focado no meu propósito Uma das coisas Que eu mais vejo Pessoas sendo perdidas No meio do seu caminho É quando uma notíciazinha Contrada Chega A pessoa Vai lá Fazendo tratamento Tudo andando Tudo bem Aí o velho Vai dar Se vai morrer Sim Não vai morrer Assim não Eu sou filho De um Deus Não é Deus A gente até escuta Diagnóstico Mas eu não aceito Diagnóstico Eu posso escutar Diagnóstico O cara estudou Para aquilo Ele estudou Para aquilo Mas eu não aceito Diagnóstico Como é que é o nome Do filme Emanuel Para perguntar E eu te mandei E você Colocar o vídeo Para mim Você lembra Daquele filme Que o menino Cai dentro da água No ar Deu gelo Aqui ele é venido Irmão Você precisa de assistir O que ele escreveu Vida mãe Verdadeira Você tem noção O que é isso O menino Cai dentro de gelo Os médicos Fazem respiração Respiração De modo A mãe chega Correndo Cadê meu filho Eu posso despedir Eu posso dizer Não está tudo errado Aqui O senhor falou Que me deu esse pedido Para me dar alegria Isso está errado E a mulher Coloca Você vai levantar Meu filho Você vai levantar Eu profetizo cura Eu profetizo milagres Eu profetizo Para os negros Que nasci chorando Daqui a pouquinho O coração Ao menos o homem Me voltou Como é que é o nome O cara fica doido E o menino volta Depois de sete dias O menino está dentro De casa andando Porque alguém Não acreditou No diagnóstico E alguém começou A lá Contrar o diagnóstico Eu fui visitar O Abraão Teve uma doença Eu tenho uma doença Eu tenho uma doença Eu tenho uma massa Púrpura E eu fui lá visitar ele E era uma doença Que não tem cura E cheguei no hospital Eu vi a noite Baqueada A massa baqueada E eu entrei no hospital Comecei a orar Falei Cadê as mães Podem orar Podem orar Todo mundo vai embora Essa semana Vai embora Essa semana Três dias depois Todo mundo tinha Ganhado despeito E ia embora A sua oração Muda o diagnóstico A sua oração Muda o diagnóstico Até você chega No leite do hospital E poderia profetizar No profetismo E eu lembro O Abraão Essa doença Comecei a estourar Os lá São vírus E olha só O Abraão Tem alguma coisa O poder Está para Deus Não O poder Está para o Senhor Ele muda O diagnóstico Ele muda Amém Ele muda o diagnóstico O Eval Está saindo daqui Ele está morando Aonde Você está morando Você está morando O negócio Você vê Deus E mora Ele trazia os notos O Espírito Ele trazia os notos O Espírito Ele está realizando Ele está realizando Aqui Toda semana Ele traz os notos Ele vai entender Ele vai comprar Muda o diagnóstico O altar O altar O altar O altar Mas sabe qual é o nosso problema Sabe quem a gente está perdido Porque vem o diagnóstico A gente perde O patrão vira para você E fala assim Vou te mandar embora Hoje O demônio levantou O demônio levantou Deus está vindo A porta maior Deus está querendo te dar A gente faz umas orações Na igreja E depois a gente fica Como todo Você vem para a igreja Pera um cartão Para Deus abrir uma porta Para Deus abrir uma porta Ele se fechava Ele precisa encerrar O seu Senhor E para encerrar O seu Senhor Ele vai te mandar embora Amanhã O próximo Senhor Ele vai mandar embora Amanhã Ele vai abrir uma porta Muito melhor Você precisa entender isso Porque a sua oração Muda o diagnóstico Ah, está tudo parado Está parado Você ir embora Comece o horário E Jair Ele fala assim Irmão Você sai daqui Demônio Vem daqui a pouco Nós vamos chegar Com vida legal Deixa a menina Deitada lá Daqui a pouco Nós vamos chegar Quatro Permaneça em fé Jesus ouviu isso e diz Não tenha medo Tenha fé Ela ficará boa Continue crendo na palavra de Deus Continue crendo no impossível de Deus Eu não desprezo Sabe uma coisa que eu acho interessante? A gente não pode desprezar circunstâncias Mas a circunstância Que você está vivendo Não pode ser O parecer Daquilo que Deus tem para você A circunstância Vai dar ruim Não dá ruim Não dá ruim Não dá ruim Mas não quer dizer Que ela vai ficar para sempre Hoje eu acordei Eu vou pensar Se tem mulher Que se ficar feita E hoje é dia Ela só tinha abençoado Justamente o dia Que o boleto Vence Aí tem mulher Que a menor Tem Tão tanto para pagar Tem aqui Acorda para fazer o que? Eu já fiz as contas Eu já olho a gaveta Rapaz Esse é o que Prova de mim E ela para cobrar E eu os me perdoa O diabo perde Chega na porta Para cobrar Tem paz E repare Não é assim Ele lenta por centésimo E eu esqueço Ela fala assim Não Mas como é que eu estou te querendo estudo? Não é o que? Aí ela nota Cinema Dia tal Se pagou Isso Se pagou Não tem jeito Ela nota E aí O tipo de erro O rapaz Eu fazia o que? Eu fazia o que? Meu Deus Abre as contas Do movimento Do céu Você crê que Deus Mora as coisas? Você crê em Deus? Eu creio Eu creio Eu peguei as contas Não tinha dinheiro Não tinha dinheiro especial Paguei tudo Graças a Deus Eu dormi Aí passa o cantinho O pastor Tinha que te mandar Um negócio de ele Mandou O pastor Mandou 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 Deus Muda Deus está te guardando Deus está te guardando Deus está te guardando O valor exato Que eu usei Tem uma amiga Para vir lá Veio no coração Pastor Estou te plantando Presente Deus está te guardando Ele mandou 500 Aí o pastor Ele mandou O amor Ele mandou 663 Pastor Estou te plantando Presente Deus está No controle Da sua vida Deus está no controle Permaneça em fé Deus continua Fazendo lá Deus continua Operando Você tem semente No chão Fica tranquilo Que ela vai grotar Vai grotar Mas não fique perdido É por isso que a palavra Deus está na fé De certeza Que eu vou receber Alguma coisa E que esperamos A prova De que existem Coisas que eu não posso A fé é isso É você chamar a existência Você não pode ver Irmão Deus Eu estou em casa Não sei como você vai fazer Isso tudo Não sei Que vai te levar Eu não sei Também Não sei Mas eu já estou Esquerrando o espiritual Eu já progravei Que eu vou viajar Não sei para onde Eu já progravei Que eu vou fazer Não sei para onde Eu já tenho que saber Mas toma E aí Irmão A palavra de Deus Está dando tudo É possível Eu que crê Eu vivo Debaixo da mão De um Deus poderoso Sabe que tem gente Perdida Que você está limitando O tamanho do seu Deus Você está limitando Você está limitando Você limita Deus Nós vamos fazer A nossa conferência Aqui em Belo Horizonte Você não tem noção A nossa conferência De mais a conferência Sem correr Trata de graça Se você estiver O curso da conferência Você não tem noção Está faltando Um mês Um mês Um pouquinho Para a conferência acontecer E nós devemos 40 anos Me acompanhar O que tem Eu e eu O que tem 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 Deu na esquina O seu rapaz Tem que ter Para todas as coisas Aguada Acabou Já falou Também Para esse rapaz Isso não está certo Desculpa Mas não Vamos fazer O que vai Para nos alternar Tinha que esse rapaz Tem que ter Para todas as coisas Deus vai fazer Deus está no controle Da sua casa Deus vai abrir Portos inesgotados Para você Mas continue Olhando para ele Aquilo que está Portoso Vai viver Esse marido Da porta E o homem Vai ressuscitar Esse marido Em nome de Jesus Quinto As pessoas Irão Zombar Da sua Fé Sabia disso? Sabia disso? Quando Jair Estende na porta A casa dele Ele estava assim Mas Para quem você Trouxe Jesus? Já trouxe E morreu Aí Jesus Ele passou A vida dormindo Todo mundo Começa A rir Da cara Dele Todo mundo Começa a rir Você tem noção? O cara chegando Com Jesus E todo mundo Começa a zombar Da cara De Jesus E de Jair Eu já contei Eu já contei Para vocês Eu nunca Gente A única coisa Que eu lembro Da aula de português É que M Antes de P e B Não é isso? A única regra De português Que eu lembro Pense no cara Pense no cara Rui Rui Eu leio Estudo Mas é ruim Mas a única regra Que eu leio Nunca foi errada Antes de P e B E M Agora o resto Não me quer Não me quer E um dia Quando eu lancei Meu primeiro livro Eu encontrei Com um amigo Ele falou Um cara Rui Igual Você Não sabia Nada Porque escreve o livro Eu falei Se escorretou Para ele Se me escolher A gente corrige E agora a esposa Cobra Corrigir Mas sabe O que significa isso? As suas debilidades Não podem Paralizar você Saber isso? Estudo muito Leio muito Mas sou ruim Escrevo Mas sou ruim Mas não quer dizer Que eu vou deixar Fazer as coisas Vou lançar agora O oitavo livro Já me entendi Mais de setembro Hoje Estou olhando as regras Eu já tenho quase Cinquenta mil livros E o livro Do analfabeto É que paga as coisas Da casa Tudo é Paga as coisas Da não merece Sabe por quê? Porque sempre vão Ter pessoas Para zombarem Daquilo que eu sei Que é bom Você tem que olhar Para as pessoas Você tem que olhar Para quem está Do teu lado Quando o Jair Olha os caras Falar Se eu acabar De memória Para continuar falando Para o milagre Está aqui do meu lado Eu vou alcançar Vou alcançar? Você vai alcançar? Às vezes as pessoas Olham para você Eu vou alcançar o sininho Eu vou alcançar? Eu vou alcançar Para o milagre Eu vou alcançar Eu vou alcançar